Olá, saudações a todos. É um prazer estarmos aqui participando da Semana de Inovação de 2022. Agradecemos ao INAP pela organização deste evento. Meu nome é Shirley Cruz, sou analista de TI e atual chefe do setor de TI e saúde digital. Do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, o HC da UFE. A temática que vamos discutir agora está acontecendo hoje no HC. E quem vai participar dessa conversa comigo é a Ana Carolina, enfermeira do hospital. Vamos nesse debate trazer uma reflexão sobre como um hospital universitário público como o HC desempenha as competências de pesquisa para a inovação. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estarmos aqui nessa conversa para mostrarmos o papel dos hospitais universitários e suas competências no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Meu nome é Ana Carolina, sou enfermeira e atuo no setor de TI e saúde digital do Hospital das Clínicas da UFE. O HC possui em sua identidade cinco características habilitadoras para pesquisa e inovação. A primeira delas é a sua razão de ser. O hospital tem como missão ensinar para transformar o cuidar. Isso quer dizer que o ensino e naturalmente as pesquisas são eixos finalísticos do hospital. A segunda característica habilitadora é o capital humano qualificado. Atuam no hospital médicos, enfermeiros e equipe multiprofissional de mais de 30 especialidades, além de professores, pesquisadores, residentes, alunos de graduação, pós-graduação e diversas áreas das ciências da vida. A terceira característica habilitadora é que o hospital é 100% SUS e isso significa transformação em escala nacional e, consequentemente, impacto social, uma vez que os pacientes representam o retrato do Brasil por estarem na base da pirâmide social. Então, o hospital é um território em que as pesquisas aplicadas podem ser validadas em uma população que retrata a maioria do povo brasileiro sem viés racial das desigualdades. A quarta característica é que os atendimentos são de média e alta complexidade, ou seja, são tratamentos complexos, caros e, em geral, a longo prazo, o que significa matéria-prima para a investigação científica e desenvolvimento das soluções especializadas. Por último, temos dados com a consolidação e evolução do prontuário eletrônico no HC, com o armazenamento dos exames de imagem e o interfaciamento dos exames laboratoriais. É isso, Carol. Nesse sentido, o HC vem se modernizando muito nesses últimos anos, com a implantação do novo prontuário eletrônico do paciente, com a digitalização dos prontuários em papel e com o programa de governança e integração de dados. O HU Data Science. A jornada é longa, estamos no início, mas no caminho certo. E quem diz isso para a gente é a ciência e as inovações que acontecem no mundo. O avanço da tecnologia nessa última década tem permitido que grandes volumes de dados possam ser gerados, coletados e organizados a partir de uma ampla variedade de fontes. A consolidação inteligente desses grandes volumes de dados, através das técnicas de ciência de dados e da inteligência artificial. Permite a construção de ferramentas de apoio à tomada de decisão, que são importantes para o monitoramento e a inferência da saúde do paciente e também da gestão hospitalar. O impacto desses algoritmos de IA no tratamento de informações, no reconhecimento de padrões, no cruzamento de dados e com apoio às estruturas de decisão humanas é inegável. Os avanços observados no emprego da inteligência artificial na saúde têm colocado a área num patamar nunca antes visto, desde a informatização de registros clínicos aos avanços na medicina preditiva, até a descoberta de medicamentos e a exploração de doenças genéticas. São diversas fontes, frentes de trabalho e de especialização, cada uma com uma estratégia específica de fomento. Mapear essas oportunidades em saúde digital, alinhá-las às competências do HC, traçar uma estratégia com os objetivos de inovação e colocar em prática é fundamental para nós. Isso é contínuo, incremental, experimental e muito, muito dinâmico. Nesse sentido, de identificar as oportunidades, especificamente as oportunidades existentes no ambiente hospitalar como o HC, e falando particularmente como enfermeira e como entusiasta da pesquisa e da inovação, um grande desafio e promessa da tecnologia é a automação de tarefas ordinárias, que tiram o foco do profissional da saúde sobre o paciente, na agitada e estressante realidade do dia a dia dos profissionais de saúde, em que costumam trabalhar com uma agenda lotada, dependentes das rotinas construídas ao longo dos anos de experiências. Se as soluções tecnológicas não se encaixarem no fluxo de trabalho da assistência, se criarem complexidades adicionais, estes profissionais terão dificuldades em aceitá-las. E em um ambiente de alto risco, como o da saúde, em que os profissionais precisam tomar decisões rápidas e complexas, pode ser difícil desenvolver confiança em novas tecnologias. Por isso, acredito que para entregar inovação significativa às pessoas, não só aos profissionais da saúde, mas também aos pacientes, é preciso inovar em conjunto com elas, e não apenas para elas. Nesse sentido, firmamos uma parceria com o SEBRAE, para mapeamento dessas oportunidades, onde o objetivo é analisar os fluxos de trabalhos da assistência de maneira holística e in loco. O contexto completo de uso, realizaremos isso por meio de uma metodologia de design de problemas, envolvendo os nossos profissionais de saúde, os nossos profissionais de tecnologia e até os nossos pacientes. Além de entrevistas, observações, sessões de cocriação com especialistas, documentação e dados assistenciais, serão usados para validar os problemas encontrados. O objetivo é catalogar os desafios em formatos de oportunidades para oferecer aos pesquisadores da área da saúde e da tecnologia, aumentando assim o alinhamento da pesquisa aplicada, e oferecer o próprio ambiente hospitalar para desenvolvimento e validação de soluções tecnológicas. Acreditamos que isso acelere a cultura da inovação no hospital e motivos profissionais de saúde, e todos que atuam no ambiente hospitalar a trabalharem em prol dessa construção conjunta de soluções. Com a tecnologia perfeitamente integrada ao fluxo assistencial, os médicos e todos os profissionais da saúde ficarão livres de tarefas rotineiras e poderão dedicar mais tempo a casos complexos, aumentando seu impacto na tomada de decisões clínicas. Pois é, os desafios mapeados em conjunto com a comunidade hospitalar, essas oportunidades para a inovação que foram citadas por você, Carol, podem inclusive ser usadas pela comunidade de startups de base tecnológica na saúde, que são as health techs. A evolução das health techs mostra a importância dessas empresas para o desenvolvimento social e econômico, porque de maneira disruptiva elas trazem novas aplicações de tecnologias e novos modelos de negócio. No entanto, apesar das últimas evoluções, as health techs ainda precisam superar diversos desafios. Um deles é ter acesso ao contexto do problema. E não tem mistério. Para que a tecnologia consiga cumprir sua promessa, e quase qualquer área, devemos focar primeiramente nas pessoas e nos fluxos de trabalho, para depois pensarmos na tecnologia. Especificamente na saúde, a falta de abertura das organizações para ouvir e cooperar é o maior entrave para as mudanças que precisamos ver. As health techs sofrem para conseguir abertura e suporte das organizações de saúde. Parte das lideranças ainda são muito engessadas e credibilizam apenas tratamentos convencionais. Então, quanto mais próximas health techs estiverem desse ambiente raiz, quanto mais aberto o ambiente hospitalar estiver para especificar os gargalos enfrentados no dia a dia, mais assertiva será essa relação. O que é somente tecnicamente possível, ou seja, aquilo que não agrega tanto valor assim para o médico e para o profissional da saúde, deixa de ser produzido. Para que o que é realmente necessário seja projetado de acordo com as necessidades e experiências. No HC, assim como em outros hospitais universitários, temos mais uma vantagem, que é a presença do pesquisador, aquele especialista de vanguarda, preocupado em resolver problemas complexos através do método científico. Aproximar pesquisadores acadêmicos das health techs é estratégico para a gente, já que pesquisas e análises científicas são a base para o desenvolvimento desses empreendimentos na saúde. Um dos eixos dessa parceria com o SEBRAE é realizar matchmakers de problemas reais enfrentados pela realidade do HC com potenciais fornecedores de soluções, tanto na academia quanto na indústria. Os dois juntos, quem sabe? Pois é, um ecossistema de inovação já traz essa diretriz. Múltiplos atores com competências complementares para somar, multiplicar em conjunto. O HL faz parte de um ecossistema de inovação local, o Locus de Inovação em Saúde Digital, fomentado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. Interagimos em rede com startups, governos e empresas. Buscamos aumentar ainda mais nossa inserção através da participação de eventos, do network e outras ações extramuros do hospital. Acreditamos que compartilhar iniciativas com atores importantes e trocar possibilidades de convergências de atuação mostra que fazemos parte de uma comunidade de pessoas e instituições empenhadas em encontrar soluções e que se unem de maneiras surpreendentes para entregar resultados à sociedade, o que causa um impacto positivo e duradouro em toda a cadeia de valor da saúde, prosperar, prospectar colaboração de pesquisadores, empresas, governos, incubadoras, investidores, health techs, setores de tecnologia para garantir insights a partir de dados na saúde é um dos nossos objetivos para identificar tendências, direcionar intervenções e conduzir essa estratégia de divulgação inteligente. Nesse sentido, o de aproveitar as oportunidades de projetos de saúde digital, que tem escopo devidamente alinhado às competências do HC, recentemente lançamos o programa HU Data Science, que é uma plataforma de ciência de dados na saúde para promover o desenvolvimento de negócios e soluções tecnológicas com base nos dados fornecidos pelo hospital, dados da assistência, dados clínicos, de imagem, de sinais, de exames laboratoriais e dados também de gestão hospitalar. Esse modelo conceitual da arquitetura de Big Data é composto por três camadas, são elas, a primeira, as fontes de dados. No HC, esses dados estão distribuídos em diversas fontes. seja pelo sistema de prontuário do paciente, seja por sistemas legados, pelo prontuário digitalizado, por planilhas, por sistemas de exames de imagens e laboratoriais, etc. A segunda camada é a camada que vai integrar todos esses dados, o data lake, como é chamada. E a terceira camada é a camada das aplicações, por onde serão desenvolvidos os sistemas e soluções digitais que consomem esses dados para gerar avaliação. A nossa estratégia de execução é por meio de financiamento externo, seja através de participação em editais, seja por meio de parcerias com empresas e governos. Com o HU Data Science, o HC fornece conhecimento, pesquisa, dados e infraestrutura para que agentes externos implementem a inovação. E para concretizar isso, instanciamos um modelo de inovação, que está alicerçado em estruturas formais de interação universidade-empresa e na política de inovação da universidade. Dois dos principais eixos habilitadores desse modelo são, primeiro, executar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, envolvendo pesquisadores da academia de diversas áreas do conhecimento e empresas. E segundo, por meio das leis de fomento à inovação, como a lei de informática. Estamos aprimorando nossas expertises de articulação para a promoção de parcerias estratégicas e transformando nosso ambiente hospitalar em um espaço de competências de pesquisa para inovação. É isso, o HC agradece a oportunidade de participar da Semana de Inovação de 2022, esse evento tão importante para o posicionamento da inovação no centro da estratégia das instituições públicas brasileiras. Muito obrigada. 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 Obrigada.